Música Fala galerinha, muito boa noite para quem nos acompanha ao vivo, muito bom dia, muito boa tarde para quem nos acompanha depois e a gente vem aqui fazer mais uma análise digital dessa vez a respeito de mais uma guarda civil municipal meus amores, vamos lá que eu quero trazer algumas situações quanto ao que está acontecendo inicialmente sobre as guardas civis municipais eu sei que tem muita gente que está aí simplesmente louco atrás de uma aprovação em concurso público e nas guardas civis municipais a gente acaba encontrando essa opção essa alternativa de você ingressar na segurança pública então dessa vez a guarda de Itajubá então a gente tem aqui agora o estado de Minas Gerais então com mais um edital para a gente contando aí com a quantidade de vagas baixa porém a gente vai ter um cadastro de reserva minhas princesas e meus príncipes primeiro eu quero fazer alguns adendos quanto a essa possibilidade de você virar guarda civil municipal a importância e os benefícios de você ingressar nessa área da segurança pública para a gente entender um pouco como funciona vamos lá quando a gente abre lá o artigo 144 da nossa Constituição Federal nós nos deparamos com os órgãos que fazem parte da segurança pública você vai encontrar ali no caput a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal a Finada Polícia Ferroviária Federal Polícia Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares e existe ali também, mas não no caput nós temos as Guardas Civis Municipais e os DETRANS o que que acontece meus amores? atualmente as Guardas Civis Municipais estão enfrentando umas turbulências boas por quê? Nós, com muita frequência, a gente encontra julgados, inclusive, do STF falando sobre a atuação da Guarda Civil Municipal então, num certo momento eles falam que pode atuar como polícia num certo momento falam que não porque nós conseguimos realmente entender que as Guardas Civis Municipais exercem primordialmente a atividade de segurança orgânica ou seja, segurança patrimonial daquilo que é do Estado então, como regra, a Guarda Civil Municipal somente poderia prender alguém caso essa pessoa se encontre em flagrante delito ou seja, aquela pessoa que está cometendo um crime uma vez que conforme previsto no próprio Código de Processo Penal os agentes da lei devem e os demais podem prender quem que se encontra em situação flagrancial então, de qualquer forma, a Guarda Civil poderia prender desde que em flagrante delito diferente, por exemplo, de uma instituição policial militar na qual o agente policial militar policial civil, federal, rodoviário federal ele pode abordar alguma pessoa caso ela se encontre em uma situação que o faça presumir que ele se encontra em cometimento de crime aí o que que acontece, meus amores porque que é muito legal a gente trabalhar essa parte das Guardas Civis Municipais porque olha só, o que que acontece nós temos um projeto de emenda à Constituição uma PEC que ela tem como objetivo transformar as Guardas Civis Municipais em Polícias Municipais em Polícias Municipais isso, meus amores é excepcional é excepcional eu, infelizmente tenho que ouvir algumas pessoas sem conhecimento falando que isso é um absurdo que cada um deve estar no seu quadrado mas é muito mais é muito fácil você ouvir esse tipo de coisa você falar esse tipo de coisa quando você mora, por exemplo no Distrito Federal você mora na capital do Estado de São Paulo você mora no Rio de Janeiro é muito fácil imagina agora Minas Gerais, por exemplo que conta com centenas de municípios e muitas vezes existem municípios nos quais nós não temos quase nenhum policial militar tem um primo meu, por exemplo que é policial militar em Minas Gerais no município dele tem apenas seis policiais militares que revezam a escala, inclusive então quem acaba atuando muito nessa função de polícia são as Guardas Civis então é importante sim eu acho justo acho justíssimo que as Polícias que as Guardas Civis Municipais se tornem muito em breve Polícias Municipais para atuarem nessa condição então isso realmente vai ser ótimo para a população como um todo então você que almeja que, por exemplo se tornar um Guarda Civil Municipal de Itajubá eu tenho certeza que muito em breve você vai acabar se tornando um policial militar um policial municipal o Emizinho trabalhando como aconteceu com os agentes penitenciários que antes foram carcereiros foram técnicos penitenciários viraram agentes penitenciários e hoje são policiais penais e é o que vai acabar acontecendo aqui com as Guardas Civis Municipais que serão Polícias Municipais isso é excelente pessoal, aqui no quadro comigo vamos entender como que está esse edital, tá bom? então, primeiramente a nossa banca a nossa banca é a Inepam professor, essa banca eu não conheço nunca ouvi falar não vou mentir para vocês eu trabalho com concursos públicos há 8 anos sou concurseiro há 14 anos e nunca tinha ouvido falar na Inepam então, hoje à tarde antes de vir para cá eu decidi fazer uma pesquisa e entender como que essa Inepam como que ela trabalha senhores é o padrão de bancas pequenas e professor, qual que é o padrão de bancas pequenas? quando a gente trata de bancas pequenas são questões fáceis fáceis que muitas vezes na maioria na regra elas trabalham com letra de lei ou jurisprudência muito batida ou seja, professor o que que isso quer dizer? que é fácil estudar para um concurso desse quando a gente fala por exemplo de jurisprudência muito batida o que que é isso, professor? são aquelas jurisprudências que se você pegar o nosso banco de questões aqui do Estratégia Concursos e abrir um direito penal por exemplo aquela questão vai ter caído mil vezes em vários concursos diferentes e a resposta é sempre a mesma é sempre muito tranquilo por exemplo o crime de latrocínio latrocínio é crime contra a vida ou contra o patrimônio? senhores jurisprudência é um crime contra o patrimônio não vai ao tribunal do júri é um exemplo e isso é uma jurisprudência extremamente batida meus amores aproveito para pedir para vocês curtirem o nosso vídeo aqui no botãozinho de baixo beleza? senhores seis vagas você precisa ter nível médio nível médio além da carteira nacional de habilitação AB engraçado que esse é o segundo edital que eu vejo com frequência que está cobrando AB e não apenas B beleza? salário quase dois mil reais iniciais senhores professor A é pouco deveria ser mais um policial militar de Minas Gerais ganha mais realmente senhores é pouco é pouco mas quando nós paramos para fazer uma comparação com o que você vai encontrar na iniciativa privada isso aqui é muito bom por quê? na iniciativa privada hoje uma pessoa com nível médio como regra se ela não for muito excepcional com o que ela faz ela vai ganhar um salário mínimo por mês mil e quatrocentos reais além de não ter as garantias que o servidor público tem como por exemplo a estabilidade você vai ter problemas ali com medo de ser demitido e quando você se torna um guarda civil municipal mesmo que a remuneração não seja aquela remuneração dos sonhos que você quer de cinco dez mil reais você passa a não temer mais isso então você pode inclusive utilizar esse concurso como nós chamamos de concurso escada concurso trampolim você entra você vai passar a ter uma qualidade de vida melhor uma estabilidade financeira uma estabilidade no seu emprego e você poderá buscar cargos melhores que pagam melhores melhor remunerações eu por exemplo quando eu passei no meu concurso em dois mil e dez a minha remuneração era essa ela era de mil e oitocentos reais no meu primeiro concurso isso bruto eu recebi uns mil e quinhentos líquidos então hoje pra vocês terem ideia graças a Deus eu tenho uma remuneração onde eu trabalho de mais de quatorze mil reais líquidos por mês minha remuneração de quase vinte mil então entendam uma coisa isso professor você quer falar do salário que você é bom senhores meu salário é bom poderia ser melhor não tem que vocês verem que eu comecei também com uma remuneração um pouco mais aquém um pouco não né muito aquém da que eu desejava eu ganhava aqui esses mil e quinhentos reais líquidos por mês na época lá em dois mil e dez dois mil e onze depois eu passei no outro concurso que foi da polícia militar do estado de Goiás que na época eu ganhava ali na casa dos três mil reais líquidos já dobrou um pouco depois vim pra polícia militar pro DF cargo de soldado já era quase seis mil reais líquidos por mês e hoje eu tô aqui na casa dos quatorze mil reais líquidos por mês ou seja eu não comecei de cima eu fui galgando ao longo da minha carreira beleza legal professor ah só pra entenderem eu sou oficial da polícia militar do Distrito Federal também sou coordenador de carreiras policiais aqui do Estratégia Concursos beleza vamos lá senhores como é que tá as inscrições para esse concurso terão início apenas em abril ou seja ainda falta um tempinho para as inscrições começarem então elas começam no dia primeiro de abril e vão até o dia dois de maio e a prova apenas no dia dezenove de maio ou seja meus amores nós temos ainda mais de três meses até a data da prova então tem um tempinho beleza calma então senhores tem um tempinho aqui até a data da prova dá pra você se preparar bem é o tipo de concurso presta atenção hein é o tipo de concurso que não vai ter uma grande concorrência beleza é o tipo de concurso que a concorrência vai ser baixa tenho certeza disso então mesmo sendo poucas vagas sendo formação de cadastro de reserva se você estudar meu amigo pela concorrência baixa geralmente vão ser pessoas do município pouca gente vai fazer você consegue garantir a sua aprovação ainda mais estando aqui junto ao time da coruja beleza legal professor então tá aqui como funciona não existe idade máxima não existe idade máxima pra esse concurso exceto né a idade pra aposentadoria compulsória você não pode ter 75 anos de idade tá o resto aqui tranquilo 40 horas semanais e tem aqui né senhores o que que uma o que que um guarda civil municipal faz isso é bem claro pra gente né ele executa atividade de segurança de bens e serviços e instalações públicas municipais como nós falamos ou seja isso aqui é o que nós chamamos de segurança orgânica e é isso beleza vamos lá senhores assim como qualquer concurso de carreira da segurança pública esse nosso concurso ele trabalha basicamente ele nos traz aqui etapas então diferente por exemplo de você que vai fazer um concurso ali pra prefeitura de agente administrativo é tão tranquilo você vai lá faz uma prova objetiva talvez uma redação e acabou acabou você depois sai o resultado você é chamado você que vai fazer qualquer concurso de segurança pública senhores eu falo eu já participei de vários e minha vida sempre foi bem sofrida quanto a isso então eu participei de alguns concursos que envolveram etapas e eu fiz todas as etapas de alguns concursos Polícia Militar de Goiás Polícia Militar de Def pra Soldado os dois depois Oficial da PM de Goiás Oficial da PM do DF Policial Judicial do Tribunal Superior do Trabalho e também pra Policial Legislativo do Senado Federal em todos esses seis concursos em todos esses seis concursos eu tive TAF Avaliação Médica Avaliação Psicológica Investigação de Vida Pregressa Social e Curso de Informação então é isso aqui senhores que a gente tem prova objetiva não tem redação no nosso concurso temos o TAF que é o teste de aptidão física importantíssimo aí pra gente beleza Avaliação Psicológica pra ver se você não é doido e o curso de formação pra poder te habilitar fechou? Então bem tranquilo aqui pra gente beleza? Vamos lá senhores a nossa prova ela vai ser bem pequenininha bem pequenininha porque serão apenas 35 questões A, B, C, D, E com três horas pra você fazer e sem redação isso é maravilhoso beleza? Olha o que fala aqui pra gente serão aprovados os primeiros 70 candidatos na prova objetiva desde que obtenham nota igual ou superior a 60 pontos podendo ser solicitada a inclusão de mais candidatos conforme demanda e necessidade da administração pública eu amo isso daqui no edital por que? Primeiro a gente viu que são apenas entre aspas seis vagas imediatas no entanto o que que nós vamos considerar? 70 porque foi 70 que eles falaram pra gente que serão considerados aprovados na prova objetiva então na verdade minhas princesas meus príncipes são 70 e além disso no próprio edital ele falou ó, mas calma aí a gente pode ter mais gente aí fica esse negocinho né, desde que obtenham nota igual ou superior isso aqui eu nem ligo pra isso aqui porque isso não quer dizer nada não quer dizer nada igual ou superior a 60% o importante não é você tirar 60% dessa prova não é você acertar ali 19 questões dessa prova é sim você está entre os 70 primeiros colocados pra você já se garantir mesmo assim o próprio edital falou pra gente que ó mesmo se você não ficar entre os 70 se a administração pública entender a gente pode ter mais de 70 pessoas mas a priori o que nós precisamos guardar é essa quantidade de 70 é isso que nós iremos levar em consideração tá bom legal professor matérias da nossa prova português 10 questões informática 7 questões matemática 8 questões conhecimentos específicos vamos ver daqui a pouco o que que é são mais 10 questões totalizando aí as 35 questões que você vai fazer no dia 19 de maio durante as suas 3 horas de prova e até o final do ano aí você vai ser guarda civil municipal e futuramente vai vir a policial municipal beleza importante pra caramba também meus amores vocês treinarem pro teste de aptidão física de vocês olha o que fala o edital pra gente para o TAF de caráter classificatório e eliminatório senhores veja bem que esse TAF aqui diferente de 99% dos TAFs do Brasil ele também é classificatório ou seja quanto melhor você se sair melhor classificado você vai ficar então se você tiver um bom condicionamento físico você pode subir na sua classificação inclusive você pode piorar a sua classificação então tem isso daí também na sua vida então é importante que você esteja treinando lembrando que serão 70 convocados ou seja é aquela quantidade de vagas que nós havíamos conversado o TAF vai acontecer dividido em 3 situações a barra abdominal e uma corrida de 13 minutos beleza vamos dar uma olhada aqui nozinho olha só cada avaliação será pontuada de 0 a 2 pontos totalizando no máximo 6 pontos para ser aprovado o candidato deverá obter pontuação mínima de 3,6 vamos lá e não zerar nenhuma das 3 tranquilo até aí tudo bem para você se sair super bem no seu TAF olha aqui os índices que nós temos para aprovação barra a barra estática beleza barra estática o cara o cara ali cadê a barra horizontal senhores barra horizontal para o cara tirar o máximo de pontos ele deve ficar deve fazer 10 barras e a mulher deve ficar pendurada na barra por pelo menos aqui quase 29 segundos beleza entendi professor não consigo fazer barra nenhuma senhores você tem que fazer pelo menos 3 tá pelo menos 2 a 3 para você não tirar zero e ser eliminado beleza então tem que treinar abdominal o homem tem que fazer mais de 40 e a mulher mais de 34 a corrida aqui muito estranho nunca vi corrida de 13 minutos geralmente o normal é 12 os testes de Cooper são de 12 minutos a pessoa é muita coisa senhores e veja que a corrida é apertada o homem tem que fazer no mínimo aqui no mínimo aqui 2,600 no mínimo no mínimo 2,600 então a partir disso ele está enrolado então aqui 3 quilômetros o homem é difícil 3 quilômetros em 12 minutos o cara tem que estar muito bem a mulher 2,400 beleza vamos lá senhores e serão convocados para o curso de formação somente os 20 primeiros opa da avaliação psicológica incluindo inscritos deficientes havendo mais de 20 candidatos aptos na avaliação psicológica serão convocados para os melhores a pontuação somatória para o objetivo senhores o que acontece aqui quer dizer basicamente que pode chamar mais gente como já é falado mas inicialmente os 20 primeiros vão se dar bem beleza já é certeza para eles conteúdo programático que vai cair na sua prova língua portuguesa bem tranquilo fonema sílaba saber escrever partografia uso de crase pontuação concordância então bem tranquilo pode ver que a parte de matemática também é bem básico olha só MDC MMC cumprimento de superfície capacidade senhores isso aqui tudo você vai ter com os nossos professores são os melhores beleza informática está um pouquinho grande aqui mas não tem nada demais aqui mas o que eu queria falar em específico com vocês era sobre os conhecimentos específicos que tem aqui direito constitucional que vai cair a parte dos princípios direitos e garantias aumentais direitos e deveres individuais e coletivos além da emenda 45 bem tranquilo bem fácil bem gostoso de se estudar beleza além disso direitos humanos então tem aqui declaração universal dos direitos do homem declaração universal dos direitos humanos algumas partes específicas além também de direito administrativo então ó direito constitucional direito administrativo direito penal beleza e algumas coisas relacionadas as leis municipais beleza opa parte daqui ó leis municipais então senhores isso aqui é muita coisa não é muita coisa tá não é muita coisa essa parte de princípios cara olha aqui legalidade pessoalidade moralidade publicidade eficiência a gente chama isso aqui de limpe bem tranquilo são os princípios básicos artigo 37 da constituição federal teoria do crime o crime é um fato típico ilícito e culpável beleza trajetória do crime já aprendi lá que você tem a cogitação preparo a execução e a consumação beleza já aprendi tudo isso aqui com o agente aí vem aqui ó crime consumado crime tentado o que é o crime consumado quando ele se reúne em todos os elementos para a sua consumação tentado quando a pessoa é interrompida por motivos alheios à sua vontade quais são as excludentes de ilicitudes aprendi lá ó legítima defesa estado de necessidade estrito cumprimento de um dever legal exigibilidade de conduta de opa não meu Deus e aqui também defesa da necessidade legal e beleza então tá aí tudo que vocês vão aprender é bem tranquilo beleza vamos ver que é fácil não tem problema beleza ah legal professor tem nada demais aí vem aqui ó sequer senhores caem crimes em espécie é só a parte geral beleza um segundinho então é isso beleza vamos ver aqui mais senhores bem mamão atos administrativos atos concretos atos abstratos é bem legal estudar bem legal mesmo e aquela né pra você ser aprovado o que é que você precisa de um bom material um material de qualidade um material que realmente aprova senhores um fato é o estratégia concurso a gente aqui ah instagram do professor arroba prof murilo underline marques senhores o estratégia concursos literalmente marques só teu F aprova sete a cada dez no Brasil ou seja a cada dez concursados no Brasil sete passaram nas mãos dos professores do estratégia concursos beleza e isso é gratificante pra gente porque o nosso objetivo é levar a possibilidade de você ser aprovado em um concurso público com material de qualidade sem lá 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 sem as apostilas toscas que você encontrar por aí aqui a gente traz o que tem de melhor pra vocês tá a gente pode ver aqui ó o Anderson passou pra GCM de Stale a gente tem aqui o Valdemir GCM de Belo Horizonte senhores e são centenas 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 senhores guarda-se municipal policial militar ter a ideia 977 dos últimos do último concurso a Polícia Federal que eram 1500 pessoas aprovadas isso aqui foram alunos nossos ou seja dois terços dos aprovados na Polícia Federal foram nossos alunos beleza inclusive eu um dia fui aluno aqui do Estratégia beleza senhores é aquela professor quero estudar com vocês senhores quase de graça até o dia 14 desse mês 12 vezes de 24,90 você vai ter acesso ao nosso pacote o que é o pacote professor você vai ter nossas videoaulas e nossos PDFs completos pra esse concurso em especial professor tá um preço muito bom tá um preço muito bom e se eu comprar e não gostar o que eu posso fazer senhores nós temos nós temos a nossa garantia de satisfação você pode comprar você tem 30 dias pra testar tá aqui na descrição do vídeo senhores comprou não gostou é só pedir no suporte pra você cancelar quem te devolve todo o seu dinheiro de volta mas eu garanto que isso não vai acontecer beleza vamos lá professor mas eu quero fazer esse concurso depois eu quero fazer polícia militar de Minas Gerais eu quero fazer polícia civil de Minas Gerais eu quero fazer polícia federal eu quero fazer polícia rodoviária federal eu quero fazer até polícia militar de São Paulo eu quero fazer PEMESP eu quero fazer tudo senhores aí nós temos o que nós chamamos de assinatura o que é assinatura senhores sabe quando você assina Netflix você não tem ali vários filmes pra você assistir você pode ver aqueles filmes quantas vezes você quiser isso é a nossa assinatura é você conseguir assistir o mesmo a mesma coisa várias vezes ou se você quiser assistir qualquer curso você pode assistir senhores são mais de 18 mil cursos completos mais de 100 mil vídeo aulas são mais de 3 milhões de questões pra você praticar são mais de 15 mil áudio aulas senhores um ano de acesso 12 vezes de 109,90 e você vai ter o sistema de questões cast concursos livro digital ou seja nossos PDFs melhoradíssimos monitor de performance cursos especiais resumos marcação de aprovados mapas mentais simulado tudo isso tá incluso aqui e a nossa outra assinatura top da balada que é já viu que a básica não tem nada de básica mas existe uma assinatura melhor ainda que a platinum professor o que a platinum tem de diferente da básica que na platinum além de tudo você ainda tem trilha estratégica o que é a trilha estratégica é o seu cronograma de estudos pra você utilizando o nosso material bater todo o edital e chegar botando pra moer na hora da prova tem o passo estratégico que é o nosso resumo pra você utilizar pra fazer revisão antes da prova é um material de revisão com base em estatística daquilo que é mais cobrado para o seu concurso monitoria pra você ter a ajuda de um especialista sala VIP e além de rodadas avançadas de simulados que são outros simulados além daqueles que estão ali na sua assinatura básica então você pode ver que realmente a gente não vem pra brincadeira porque nós oferecemos o que tem de melhor e como eu já falei você tem a garantia de 30 dias e quando você compra a assinatura sai o edital o edital veio diferente não se preocupe porque nós garantimos que o seu material vai ser completamente atualizado beleza? pessoal no mais é isso sejam muito bem vindos ao time da Coruja eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e muito em breve estarão agradecendo a gente por tudo que a gente vai fazer por você pra garantir a sua aprovação então seja muito bem vindo a família Coruja família Estratégia Concursos grande beijo um abraço fique com Deus até logo tchau 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 tchau